Eu tô viciado em joias, vou fazer uma coleção Tantos anéis que nem vai caber na minha mão Foda-se o cast, não quero sair Isso é batalha de estudantes, todo mundo ama Eita caralho, eita de estrama Eita caralho, eita de estrama Satisfação familiar, satisfação, certo? Licença pra chegar mais uma vez Aí ó, aí ó, aí ó Certeza que você também sente isso no compromisso Trazer umas rimas boas, punchline inteligente Às vezes eu penso em sair daqui campeão Mas levantar da minha cama quando acorda é o suficiente Irmão, essa é a fita, você sabe que eu faço pistole de fato A gente faz isso aqui pra não morrer no anonimato Sabe por que a gente fala e grita fogo nos racistas? Pra olharem pra gente reconhecer como artista É a melhor fita que a gente faz nesse momento É muito mais que ataque, mais do que conhecimento Sabe por que agora eu não sou horroroso? Cê levantar da sua cama, cê já é vitorioso Também quero ser reconhecido como artista Quando era menor falava o moleque é autista Mas pode crer, crescendo como terrorista Hoje é fogo no racista e que a Globo assista E cê tá ligado, esse que é o versado Mandando sempre comprometimento com o improvisado Cê tá ligado, aqui é lance em emoção E o que bate bumbo e clap junto com meu coração Essa é a sessão, pode crer, vários é que só É Racionais, S-N-J-R-Z-O Que vem ensinando pra toda uma geração Que comprometimento vai além da sua missão Aê família, vamos dar uma atenção seco no MC Não esquece, o bagulho é foda, tá aqui na frente, certo? Por ordem de rima, primeiro round Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Inverso Inverso 1x0 e tudo que for Aê família estudante, aqui vocês me dão licença Eu vou puxar um grito, certo? Todo mundo chama o alto aí, ó Aleluia Isso é batalha do estudante, é mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos assista Batalha do estudante, é mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos assista Eu falei Fogo nos assista, guia globacista Quer cantar de gala, então arruma crista Tá ligado meu mano, então não desista Persista, que o rap guia é sentimista E é o que me guia, tipo minha ritmia Os cara não entende, pensa que é magia Mas pode crer meu mano, foda-se a hipocrisia Que a gente vai tomar uma em outra mídia Mas pode crer mano, esse é o truque Vamos tomar a Globo, começando pelo Luciano Huck E que se foda mano, isso não é truque Mas pode crer meu mano, eu sou MC de rua e não de Facebook E pra continuar a cena, isso não é problema Tô fudendo o tema, subi no Olimpo, roubei o trono e fude a Atena E na sua casa eu sou o fera que conserta a antena Aê! Ata vai chegar na Globo, chegar no Topo Chama o Luciano, o Hulk ensina a fazer Improvisação Aê Luciano, cola aqui na minha quebrada Que eu te apresento que Guarulhos é o Caldeirão Quando eu era pequeno também falavam que o Barreto era autista Por isso que agora eu mostro que essa é a ideia Mesmo eu sendo o mais baixo da minha turma Que a Globo assiste e ainda faça a matéria Essa aqui é a levada, você sabe que eu faço rima Essa é a improvisada, você tá ligado que esse é o versado Pique assassino de Kennedy Sempre visto, mas sempre lembrava Terceiro! 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 E aí! Vai Terceiro! Fica Terceiro! Onde é muito novo, grito o quê? SOUQUEEE! O que começa? O que começa? O que começa? Você colocou quatro passas? Ah é, pode vai, então eu começo Terminou com a nice daquele dia Bebam água E a mais brava do Brasil é a batalha dos estudantes O que vocês querem ver? SOUQUEEE! A TV Globinho Toca TV Você tá ligado? Que rimando agora essa verdade Chama a Fátima Bernardes Que ela vai ter um encontro Com a sujeira dessa nossa sociedade Chama a Fátima Bernardes Chama a Fátima Bernardes Tá ligado? Eu não sou o mar Mas essa cena aqui é trágica Tiraram a TV Globinho E ensinaram os nossos menores a traficar Mas pode crer meu mano aqui é tipo Bagdad E os moleque sabe onde é que a baga tá Mas pode crer meu mano eu vou fazer um joga A gente perversa na cena agora eu quero ver o que que me tira Então chama os menores que a rima não tem dó Aqui os bretinho que desfilaram aqui na pista Você pode parque chamar a Regina Cazé E fala pra ela que o skate é todo racista Você tá ligado? Você tá ligado? Faça improvisado E agora mano o final desses caras sempre vai ser trágico Chama o Willer Bonner, a Fátima Bernardes Que eu rimando ele fala e fala que é fantástico Pode crer meu mano eu vou fazer sim Esse olho vermelho não é Sharingan Esse é o clã Ele é tipo Faustão Se virando nos tritos é só de calcinha e chute-an Você tá ligado? Esse é o verso Você é perverso Essa é a cena Se ser submisso e se ser submesso E do sistema nós que é o maior problema Com certeza falou do Faustão Faço rima, minha rima é franca Só que o Barreto é MV, viu na cara dele Nós fala que nessa porra só tem dançarina branca Aê, aê, aê Pode par, pode par, pode par É isso que ecoa no meu coração Aê, nós faz isso aqui Todo dia Por isso que agora nós mostra que essa proposta Nessa porra de programa Só tem dançarina branca Novela de escravo é o que a emissora gosta Pode crer meu mano Faço meus versos Sempre muita treta Foda-se O Faustão e essas doidas só da branca Porque nós fez um fashion week pra cada linha preta E foda-se Tá ligado no perverso? Vou fazer nos rap Muito elegante Tá ligado? Foda-se quem deu essa batalha Porque a maior vitória é da batalha da estudante Com certeza Eu concordo com você E nós vamos até que nossa rima é devastadora Avisa pra esses caras que nós usamos um pano largo E vendendo droga ganha mais do que a emissora Você sabe que eu já vim conçar Vendendo droga os caras ganham Melhor fazer esse movimento pra poder as mentes mudar O que é isso? Caralho E aí família E aí Vamos segurar esse refrão certo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do inverso Muito barulho, muito barulho Tem que gostar das rimas do Bahre Barreto Meu orgulho, mano